Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Olha só, alguns inscritos aqui no canal pediram para eu analisar o conteúdo de língua portuguesa que vai cair no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, edital de 2022. Então, eu separei aqui o conteúdo de língua portuguesa. Lembrando que língua portuguesa faz toda a diferença. Então, se tem lá 15 questões, se você vai bem, você já está na frente de vários candidatos. Já vi vários candidatos reprovarem, ficarem ali fora das vagas por conta das questões de língua portuguesa que sempre estão presentes nos editais, nas provas. Beleza? Então, vem comigo. Olha só o que a banca Quadrics está cobrando de língua portuguesa. Olha só, item 1. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Então, é aquele tipo de questão que vai aparecer na sua prova. A banca vai colocar um texto, aí pode ser uma fábula, um artigo científico, uma reportagem, uma notícia. Diversos gêneros textuais, porque ela colocou aqui, ó, variados gêneros. Então, pode ser até um poema. E vai pedir para você fazer interpretação com base no texto. Então, a banca vai falar, na linha tal do segundo parágrafo, a gente pode compreender que o autor quis dizer isso e isso. Você vai fazendo ali interpretação com base no texto. Beleza? Gêneros variados, gêneros textuais, são as diversas formas que nós utilizamos para estabelecer comunicação. O e-mail, a carta, a fábula, a resenha, o artigo científico, uma tese. Beleza? Então, pode aparecer lá na sua prova vários gêneros textuais, tá bom? Item 2, olha só, reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Bom, quando a banca fala de tipos, ela está falando do tipo narrativo, descritivo, o texto injuntivo, o texto dissertativo, são os tipos de texto. Então, os gêneros textuais, eles surgem a partir da tipologia. Então, a banca pode cobrar uma questão assim. Vai ter um texto e vai dizer, a predominância desse texto é dissertativo? É injuntivo? É narrativo? E você tem que saber os tipos de texto. Beleza? Aqui no canal tem vídeo sobre tipologia textual. Vou deixar aqui na descrição, ok? Vem comigo, olha só. Item 3, domínio da ortografia oficial. Bom, orto quer dizer o quê? Correto, grafia e escrita. Então, a escrita correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Saber grafar corretamente uma palavra, ok? Item 4, olha só, domínio dos mecanismos de coesão textual. Quando falamos de coesão, estamos falando da articulação das palavras dentro de um contexto. Então, aqui vai entrar os pronomes, as preposições, as conjunções, as locuções conjuntivas e a banca gosta muito de trocar um elemento coesivo por outro e vai manter a correção semântica. E aí, se vai manter o mesmo sentido, você tem que saber o valor das conjunções, principalmente das conjunções. Beleza? Então, quando fala da coesão, são as articulações gramaticais. Quando você está te dando orações subordinadas, as palavras, as conjunções que você estuda e o valor semântico, a gente está falando de coesão, que é a articulação das palavras dentro de um texto, de uma sentença, de uma frase, de um período. Beleza? Bom, item 4.1, olha só. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. A banca está falando aqui dos elementos que a gente utiliza para retomar um termo que a gente já disse antes. Por exemplo, é a função do pronome. O pronome serve para quê? Para a gente retomar um termo que a gente já mencionou antes, sem repetir aquele termo. Então, os pronomes do caso reto, ele, ela. Então, existem vários pronomes e nós utilizamos, basicamente, para o quê? Substituir um nome que já foi expresso anteriormente. Então, quando fala de referenciação, substituição, repetição, está falando, basicamente, desses conectores, desses elementos que nós utilizamos para retomar o que já disse antes. Beleza? Elemento de sequenciação, então, coesão sequencial, tem que saber quais são os termos que dão ideia de continuidade textual, de sequenciação. E aí, eu já falo para vocês estudarem os tipos de coesão, que vai te ajudar muito, beleza? Os tipos de coesão. Coesão referencial, coesão sequencial, tá bom? Por isso que conjunção, saber as conjunções é mega importante, ok? Item 4.2, olha só. Emprego de tempos e modos verbais, aqui, em relação ao verbo, tem que saber, tem questões que cobram lá um verbo, qual é o modo e tempo verbal daquele verbo dentro de uma estrutura. Você tem que saber, então, pegar uma boa gramática, por exemplo, uma que eu gosto muito aqui, do Celso Cunha, e estude verbos, tá? Verbos caem muito em provas, ok? E aí, olha só, item 5. Domínio da estrutura morfossintática do período. Quando a banca fala morfossintático, é só morfo, de morfologia, e sintática, de sintaxe. Então, a banca pode cobrar qual é a função de um substantivo dentro de uma estrutura sintática. Qual é a função do substantivo? O substantivo pode ter quais funções sintáticas. Então, quando a gente faz análise morfossintática, é saber qual é a função das classes de palavras, que são 10, um substantivo, ele exerce ali a função de quê? De sujeito? De objeto direto? Então, você tem que saber, basicamente, os termos da oração. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, tudo isso dentro da sintaxe, ok? Vem comigo, olha só, 5.1, emprego das classes de palavras. Temos 10, 6 variáveis e 4 invariáveis. Tem um vídeo aqui no canal de 59 minutos que eu falo sobre classes de palavras. Assista, é um vídeo bem detalhado que vai te ajudar muito, ok? Bom, 5.2, olha só, relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração. Bom, coordenação são as orações coordenadas, sintéticas e assindéticas. Quais são as orações assindéticas? Aquelas que não têm conectivo, não têm elemento coesivo. Quais são as orações coordenadas, sintéticas? Aditiva, explicativa, alternativa, conclusiva. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar os links para vocês assistirem. Criem uma playlist com base nos links que eu vou deixar aqui para você estudar de maneira bem sistemática. Vem comigo, olha só, 5.3, relações de subordenação entre as orações e entre os termos da oração. Quando a gente fala de subordenação, orações subordinadas adverbiais, aditivas e substantivas. Tem que saber tudo isso. Laércio, tem vídeo aqui no canal sobre isso? Tem. Vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Bom, olha só, 5.4, emprego dos sinais de pontuação. Tem um vídeo aqui no canal sobre pontuação, sobre os 10 elementos de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, parênteses, travessão, reticências. Quando você deve utilizar cada um deles? Principalmente a vírgula, né? Que a banca pode cobrar muito, questão de vírgula, ok? 5.5, concordância verbal e nominal. A relação que as palavras têm de concordância ali dentro de uma estrutura. Concordância verbal, sujeito ali com o verbo. Concordância nominal, os termos que fazem concordância com o nome, com o substantivo. Tem que saber. Bom, 5.6, regência verbal e nominal. Tem que saber, principalmente para você empregar o sinal indicativo de crase de maneira correta. E aí já entra o item, olha só, 5.7, emprego do sinal indicativo de crase. Vou deixar vídeo aqui no canal sobre isso. 5.8, colocação dos pronomes átomos. Falando aqui de colocação pronominal. A banca pode cobrar muito isso. Vou deixar o vídeo aqui também sobre colocação pronominal. Quando você tem ênclase, mesóclase, você tem que saber, beleza? Bom, 6, olha só, item 6. Reescrita de frases e parágrafos do texto. A banca pode ir lá e falar assim, no terceiro parágrafo do texto tal, se eu trocar o termo tal por outro, vai manter a correção gramatical, a correção semântica? Aí você tem que saber, tá? Então, reescrita é basicamente isso, ok? 6.1, significação das palavras. Quando a banca fala de significação, está falando de semântica. Então, você tem que saber homonímia, paronímia, polissemia, quais são os parônimos, as palavras homônimo, homônimo perfeito, homônimo homógrafo, homônimo homófonos. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, tá certo? Item 6.2, substituição de palavras ou de trechos de texto. A banca gosta, né? Troca um termo por outro, vai manter o sentido? Essas palavras são equivalentes, são sinônimos, tá certo? 6.3, reorganização da estrutura de orações de períodos do texto. Então, a banca pode trazer uma oração na ordem inversa, um período meio bagunçado e você saber se ele está correto, a estrutura sintática ali das orações que compõem o período. Tem que saber dessa reorganização, tá? 6.4, reescrita de texto de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Gêneros textuais, são as várias formas, né? Então, pode cair vários gêneros textuais na sua prova. Uma memória literária, um e-mail, uma carta, enfim, como eu já comentei lá em cima. Níveis de formalidade, está falando da questão de linguagem padrão, não padrão. As variedades linguísticas, né? Existem vários tipos de variações. Vou deixar o vídeo aqui, o link na descrição também para vocês assistirem sobre níveis de formalidade, variação linguística, tá certo? E tem sete figuras de linguagem. Existem várias figuras de linguagem, inclusive tem um vídeo aqui no canal com mais de 215 mil visualizações. Eu falo sobre todas as figuras de linguagem, figuras fonéticas, figuras sintáticas, figuras semânticas. Então, tem lá metáfora, metonímia, paradoxo, sinestesia, anomatopeia, tem todas as figuras de linguagem. Assista esse vídeo que é muito importante, veja os exemplos, vai fazendo anotações, tá bom? Então, língua portuguesa, basicamente, é esse conteúdo que vai cair no concurso da Secretaria de Educação de 2022. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esqueça, se você não é inscrito, de inscrever-se no canal e seguir meu Instagram, laesso__pro. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem, beleza? Sucesso nos seus estudos, espero que você seja aprovado e conte comigo aqui. Até mais, valeu!